E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é um dia especial. Vou mostrar pra vocês o meu cantinho novo. Minha humilde... Um barraquinho novo aí que eu adquirei, né? Um negocinho... Um cantinho, uma casa de cachorro. Mas é humilde, mas... Mas é de coração. E graças a vocês que eu tô podendo realizar esse sonho. De ter uma casinha minha própria. Né? Tem o condomínio, claro, que eu moro em apartamento. Tem que trabalhar pra pagar o condomínio ainda, né? Se não pagar, o bicho pega. O apartamento é trelelão. Mas vem comigo, vamos! Olha aí, aqui tem calor de festa. Tem também a piscina ali. Será que mostra a piscina? Nesse dia de calor. Acho que é bom ver, sabe? Hoje tá um calor, né? O calor do caralho, viu, gente? Em 39 graus, 40 graus, 50 graus. Sensação térmica de 43. Olha aí, vamos só mostrar aqui. Já dá pra ver. A piscininha aqui é do prédio mesmo. Mas... Olha aí. A piscina é do prédio, a piscina é mais humilde. Né? Será que aqui tem a parte da academia? A piscina é do prédio mesmo, ó. Vamos ver aqui, vamos ver se isso aqui é bom. Acho que tem... Social, cara, social. Ó, tem a fada de basquete. E o saltorano. E o saltorano, viu, gente? Tem um lequezinho, inclusive. E eu tenho acesso livre. Ah, tá. E eu tenho acesso livre a todas as áreas. Vanessa, quero me encontrar em uma área profissional e seguir uma carreira de sucesso pra te dar bastante donate. Mas na correria do dia a dia, não tenho tempo pra estudar e me deslocar até uma escola. O que eu faço? Viro streamer? Streamer? Você tá doido, garoto? Não conhece a EBAC, não, é? Nada de virar streamer, meu amor. Nossa sociedade precisa de profissionais de audiovisual como fotógrafos, editores de vídeo, profissionais de marketing, desenvolvedores de jogos e softwares, arquitetos, stylists. E com a EBAC, acabou essa desculpinha de não ter tempo pra se deslocar até uma escola e seguir horários pontuais pra estudar. São mais de 150 cursos online que você pode estudar quando quiser dentro do seu tempo. Gostou? Olha só quanta opção legal. E todos com acompanhamento individual e personalizado para cada aluno, do nível zero ao profissional, pra você transformar seu hobby ou paixão em uma profissão. Algumas opções de curso têm até garantia de emprego ou seu dinheiro de volta. É isso mesmo, gatinha. Confere lá no site. Além disso, na EBAC você consegue parcelar num boleto bancário em até 24 vezes. E só essa semana está rolando a promoção de Black Friday com os melhores preços do ano e condições especiais para não ter babado pra você que quer estudar. Para melhorar ainda mais, meu amor, utilizando o cupom WOLFGARANTE, você ganha 200 reais de desconto em qualquer curso em cima desses descontos que já estão rolando lá no site. Já tem mais de 60 mil alunos lá. Então, bora aproveitando essa Black Friday para mudar o rumo da sua vida e começar a estudar. Bora lá, não perca seu tempo, meu amor. É, meu amor, é assim. O cadastro de biometria tem toda a segurança, né? Por isso que eu queria morar em apartamento, que é mais seguro do que em casa, né, gente? E eu tava levando uns BOLF lá pra casa e correndo esse risco. Felizmente nunca deu nada, mas agora estarei em um apartamento. Agora não, vai demorar um pouquinho. Vou contar mais sobre isso. Mas apartamento eu posso levar vários BOLFGARANTE que eu quiser. Vou, agora que eu vou barbarizar, né? É, meu amor. E a Mineta tá aí filmando, o que você acha disso? Olha... De ficar levando o BOLFGARANTE pra apartamento, você também leva, né? Eu levo, claro, né, mas... A Dayane... A Dayane leva demais, só que os BOLFGARANTE que a Dayane leva... Ah, os BOLFGARANTE que a Dayane leva é mais hardcore. É, é um povo mais hardcore. Se não fosse morar em apartamento, você acha que daria? Eu acho que não, acho que seria logo, né? Perdendo uma televisão, uma coisa assim. Apartamento dá uma segurança, né? Apesar que sempre, pode acontecer tudo, mas dá uma certa segurança a mais. É, o BOLFGARANTE quando mora com outra pessoa, você já fala pro pessoal, eu moro com uma vida. É, verdade. Aí a pessoa já até desiste. E mora com outra pessoa também, né? Aí já fica mais fácil. Aí eu que tô morando sozinha por enquanto, né? Vai se casar? Vai ser uma surpresa por aí. Eita, novidades em breve. É, meu amor, então vamos entrando. Ai, ai, qual é o andar? Qual é o andar? Será que é um? Ai, não, meu amor. Cobertura. Você acha que eu vou pegar qualquer coisa? Peguei logo a cobertura, meu amor. Aqui não tá mostrando o nele assim, não. Não. Qual é a coisa o Lucas borra? É. Vamos trabalhar também, né, Lucas? Não, parece que o AK-47 vai vir pra cá. Olha aí. É. Eles viram pra cá, meu amor. Já tá aberto. Olha. Já tá aberto a minha casa, gente. Puta que pariu. Que tavam fazendo obra aqui. Inclusive, tem ele aqui, ó. Tem uma privada que foca. Olha, a chapa tá aqui. Se eu quiser, posso arrancar. E pra morrer só, eu tenho que trocar esse fecho aqui. Mas, ó, sejam bem-vindos, aqui é a sala de estar. Hoje vai ficar aquela... Aquele sofá, ó, o acústico. Ei! Ai, gente. E aí, vai ficar aqui o sofá azul. Aí a TV. Uma beleza. Uma cortina aqui, né? Se não... Sim, uma cortina. A gente vai mostrar a vista. Olha a vista, gente. A vida, né? Será que eu vou mostrar a vista? Eles vão identificar pela vista. É verdade. Cancela, Lucas. Tem vista, tem... Já tem coisa do gato. Pra não pular aqui. Mas, olha só. Vou mostrar pra vocês. Os meus quartos. Porém... Não, porque depois eu falo. Olha aqui, ó. Quarto 1. Esse aqui... Talvez já seja o closet e a academia. Coloco um negócio assim de closet. E coloco uma estera aqui. Uma TV aqui. Que eu vou plantar pra uma estera. Que eu gosto bastante. De ficar assistindo o clipe. Não sei o que. Né? Mas já misturo o closet com uma caneliazinha. Eu tenho muita roupa. E aqui podem vir. Aqui eu vou descansar. Descansar. Beleza. Aí eu só vou colocar a cama. E só. E coloco mais. Mais um closetzinho também. Porque eu tenho várias roupas pra bateras. Mas eu tô com... Sei lá. Eu vou... Vamos ver aí. E aqui o quarto. E talvez... Tenho um quarto aí. E não vou falar de mim. Ou talvez fale depois. Olha ali. Esse aqui seria... Da segunda pessoa que moraria comigo. Ou de hóspede. Se eu ficar morando sozinha. Também seja de hóspede. Que eu vou começar a nos inventar mais. Largar o antissocial. Né, minha filha? Poder barbarizar mais. Chamar as pessoas. Pra ir pra cá. E tal. Chamar vocês apoiadores. As amigas, as amigas, as amigas. E... Só que não tem lavado. Só tem aqui o banheiro do próprio. Uma suíte. É. Uma suíte. E tem o negócio aqui. Isso é do lado, não? É. A estequinha está lá ainda. O lazo aí é o box. O lazo aí, velho. Aqui não tem uma limitação. Só que o babado, gente. Acho que eu já vou voltar lá. É que eu devo fazer uma reforma aqui. Tudo. Mas devo quebrar essa parede aqui. Devo quebrar isso aqui. E fazer só o parto. Só. E olha. E esse banheiro aqui, né? Mostrou, né? Olha. Esse seria o meu banheiro. Mas olha, você é muito pequeno. Acho que esse seria o babado, não? Não, mulher. E aí eu vou ficar sem banheiro? Não. Esse aqui seria o meu banheiro. Aí eu vou ficar aqui, tomar banho aqui. E talvez eu faça daquele ali o lavabo. E aí a pessoa que coisar, tomar banho no lavabo. Aquele qual, você fala? É. Aqui de dentro? É. E aí eu quebrei essa parede aqui. Que na verdade, a planta disso aqui estava diferente. Aí eles voltaram para o original. Aqui era o lavabo. Aqui era o lavabo. Aqui tinha uma outra emissão de estar. E ficava numa mesa que eu só colhia aqui. Mas eu vou fazer assim. Talvez eu amplie ali. E amplie o banheiro ali. Esse banheiro. Né? Esse banheiro aqui. Agora vamos ver o adaptinho. Ah, nós vamos ver aqui. Cozinha. Olha aqui. Aqui é a raça. Cozinha. Aqui é a lavanderia. Olha a lavanderia. E... Aqui é o outro quarto dos convidados. Que é o quartinho mais humilde, né? Aí se o convidado for mais humilde, a gente coloca ele aqui. E aí tem suíte. É chique aqui nesse lugar. Olha aí. Tem uma suíte. Na verdade é o quarto das empregadas, né? Mas... Hum... Não vai ter empregada aqui não. Olha aí. É da chuveira. Tem até chuveira mesmo. É a suíte mesmo. É caríssima, né? É de milhões. É. É chique aqui, viu? Eu mesmo queria ficar nesse quarto. Ah, aqui... Tem até aqui que mostra... Se eu ligar aqui, acho que mostra. As câmeras. Ah. Eita. Ah, aqui mostra as câmeras. Mas não vai mostrar muito não. Agora vamos subir. Vamos subir. Porque aqui é uma... Obertura. E é um duplex. Aqui que vai ser... O quarto distinto. É, irmão. Aqui vai ser o quarto distinto. E o que que eu gostei do que está aqui? Porque é uma cobertura e tem dois andares. Aí o quarto distinto fica aqui. Não tem contato com nenhum vizinho. O único contato com o vizinho é aqui. Do lado. Quer dizer, ele está rachando. Está rachando aqui a quarente. E aí o vizinho aqui do lado é uma cobertura também, né? E eu já fui lá, já visitei. Porque eles também estavam à venda. Então o ano que eles estavam à venda. E aí... Você resolve para que ninguém compre. Resolve para que ninguém compre. Mas só que aqui nessa parte, nessa altura aqui, não é quarto distinto nem nada. É tipo uma... Estou falando de festa. Mais ou menos... Tipo um salãozinho de festa. Uma sala de estar. De festa. Assim, que tem um bar. Tem tudo o negócio. Então não vai se ter ninguém turbindo aqui, eu acho. Por que você não compra o do outro lado também, amiga? É, pois é. Estou pensando em comprar o outro lado. Porque aí já o mundo, já quebra essa parede. E já faço uma grande, mega, outra, perfect cobertura. Olha aí. E me ajudava, viu? Me ajuda a comprar. Faça o seu donete. E aí eu posso fazer também, colocar uma divisória. Porque é o quarto da stream. Então acho que vai ser... Não precisa ser muito grande. A gente pode ser uma coisa assim. Vai ter uma parte para performance, né? Polidense. Uma desta coisa que eu vou colocar uma polidense aqui. Mas aí eu posso colocar uma acústica aqui. Que ele já faz um babado. Uma parede acústica. Que aí já ajuda a não ter nada. Se tiver inflamação, né? Se não tiver inflamação. Trabalho, eu não vou fazer porra nenhuma. E tem uma parte. E já está achando. Olha, banheiro, olha. Mais um banheiro aqui. Banheiro para o cocôzinho na live. É, filha. E isso aqui é grandão, hein? É grandão. É grandão. É, tem um chuveiro. É maior do que aquele ali que seria o mesmo. Aquele do corredor, né? É do corredor. Pois é. Bom. E tem essa parte aqui para aproveitar esse sol. Será que já se mostra? Será? Essa parte aqui vai ser babada, hein? Já aproveitando aqui para colocar o meu leque. Então, vou mostrar assim. Olha aí, gente. Aqui tem toda a vista. São babas, sei lá, né? Ó. E uma grande piscina. Não é grande, não. É pequena. Mas é suficiente. E eu tenho que chamar o pessoal para fazer a limpeza da piscina. Porque senão vai criar lodo, vai começar, né? Mas aqui vai ser por uma festinha, né? Tomar um solzinho, a marquinha de biquíni. Eu vou sempre vir aqui. Ó. Tomar um solzinho na laje. De bom. E aqui tem toda a visão panorâmica. Olha ali, por cima. São Paulo. São Paulo. É só vista de merda. Só tem concreto. É São Paulo. A poluição sufoca. Eu não aguento mais. Até tirar umas portas aqui, afim, né? Né? É, meu amor. Por enquanto, é isso. Vou encerrando aqui. Da minha privadinha. Que vai ficar aqui na sala, né? Porque eu gosto de você estar aí privada. Fazer um pouco coisinha na sala, né, gente? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Desse Lupa Matamento, eu tô gripada. Tô com a voz toda coisada. Tô toda doente. Mas tô aqui pra trazer pra vocês essa novidade. Que graças a vocês, graças a todos, a colaboração de todos, eu estou podendo ter uma cobertura em São Paulo. Não é, meu amor? É uma barriga. E que eu gostei de ser duplex exatamente por isso. Não tem vizinho embaixo. Lá vai ser o estúdio. Lá que é a sala de estar. Tem vizinho embaixo. Aqui da sala de estar. Mas aí na sala de estar a gente se comporta. A zoeira, a zorra vai ser ali em cima. Né? E só tem vizinho aqui do lado. Então, acho que é tranquilo. Lembrando, vou lembrar pra vocês uma coisa, uma novidade. Outra novidade. O top 5 ou top 3 de donante na minha live vai vir aqui no Open Hallows. Quando eu inaugurar, quando eu fazer uma festinha, eu vou convidar os top donators. Eu acho que eu vou abrir, eu vou vir pra cá talvez em janeiro. Se eu fizer realmente a reforma aqui, eles vão começar agora, em novembro. E deve demorar um pouquinho. Acredito que em janeiro eu devo abrir aqui com a W. Vocês aí, ó, que tem dinheiro, quer vir aqui? Tem que mandar muito donante. Vai lá, manda donante, manda sub. Manda não sei o quê. Manda tudo que você tiver. O dinheiro, o salário, as contas de água, de energia, de comida, tudo. Esquece. Manda pra mim, ó. Que vai ser bem melhor. Você vai se divertir aqui na minha casa. Na piscinha. Tá bom? É brincadeira, tá, gente? Não tira da comida do mundo, da sua energia, das suas coisas não, tá? Se você não tem condições, manda só uma metade. Cinco reais, tá bom? Então, obrigada, gente. Se inscreva e até o próximo vídeo.